O testemunho forte? Essa minha filha veio de Irará, não tem imóvel, tomou remédio pra se matar, 1% de vida. Chegou aqui em Salvador, entrou na internet 2 de julho ali, eu cheguei com o óleo, o primeiro óleo da arca da senhora, passei nela. A moça, não, não precisa passar. Eu passei sim, aí tirei a foto escondido, pela graça do Senhor Jesus. Ela acordou no outro dia, e agora, quinta-feira, ela foi embora pra Irará, doutor, olha como ela tá, a diferença da mulher. Olha a diferença que Deus fez, ó. E eu vou mostrar ela agradecendo, peraí. Deixa eu mostrar ela agradecendo, eu tô meio nervoso. Tá nervoso? Aí, ó. A todos, já estou em casa, agradeço por tudo, por todas as orações que vocês me deram. Obrigado por tudo. Obrigada. Dois de pé e de novo, graças a Deus e a vocês. Glória a Deus. Aplauda Jesus, ovelha. Ó, daqui a pouco eu pego mais testemunhas. Deixa eu terminar de pregar. Glória a Deus. Olha que testemunhas fortes. Nosso Deus, ele é o quê? Ele é fiel. Deus é aquele que tem um poder. Imagine, uma mãe que orou pela vida da filha e um pai que orou pela vida da filha. Que você ora também pela vida dos teus filhos. Não para de orar. Pastor, eu tô enfrentando uma batalha, uma guerra na vida dos meus filhos. Continue orando porque quem ora tem resposta. Quem ora tem milagre. Quem ora vê a bênção de Deus na vida da família, na vida da casa. Paz. Quatro anos para contar esse testemunho? Não pode sair hoje sem contar? Vem, vem. Não pode. Calma. Olha, eu, quatro anos. Ah, quatro anos que eu vinha seguindo o pastor Bruno, o bispo Bruno. Mas eu tive uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia em 2019, do nada, inflamação intestinal. Não sabia que eu tava com isso. Aí, meus filhos trabalham no hospital e tal, não aceitaram uma cirurgia imediatamente. Mas aí, eu me sentei e disse, meu filho, deixe eu fazer. Estou na mão de Deus. Aí, confiei em Deus em fazer a cirurgia. Aí, veio a primeira epidemia, fiquei de bolsa colostemia. O doutor Guerra disse a mim, na sua nação, não era pra tirar a bolsa. E disse, ó, glória a Deus. Fui tirar em 2019. 2019, em 2022. A bolsa colostemia. Aí, por honra e glória, fui, passei mal, fui ponteir. E Deus usou minha filha. Salmo, Ezequiel 37. No vários ossos do seco, estou aqui pra contar a minha vitória. Glória a Deus. Eu louvo a Deus. Deixa eu dar um abraço na senhora. Glória a Deus. Só bênção. A senhora dizimista e serve a Deus. Glória a Deus. E vai ter muito mais. Em nome de quem? Diga assim, eu creio que 2024 será um ano de bênçãos. Diga assim, eu terei em cada mês o testemunho pra contar. Seu testemunho vai ser contado por mês. Janeiro você vai ter um testemunho. Fevereiro vai ter outro. Março. E assim vai acontecer. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga assim comigo. A minha vida não vai afundar. Porque Jesus está no meu barco. Você vai sair daqui hoje com essa palavra no teu coração. Você vai escrever. Jesus está no meu barco.